Olá amigos e amigas da internet, meu nome é Vandeira e bem-vindo ao WorldVan. Então galera, eu estava pensando em lançar um vídeo hoje, mas eu vou estar lançando esse vídeo que é um vlog, que é um informativo, que é... pode chamar o que vocês quiserem. É... por quê? Porque eu andei traçando os projetos para melhorar o canal e está trazendo coisas novas para você. E vou estar mostrando aqui as novidades. Aqui é um estúdio bagunçado, aqui é o quarto da bagunça. Aqui, atrás, o fundo verde, que vai dar para mim fazer uns efeitos em chroma key para vocês. Eu estava esses dias sem o tripé, o meu tripé eu tive que devolver, algumas coisas aconteceram. E eu estou trazendo para vocês o novo tripé que eu comprei aí com o meu 13º, né? Para poder estar tendo uma base aqui, para poder trazer as coisas para você. Então eu vou estar mostrando para vocês umas coisas que deram certo, não deram tão certo, né? Eu estava pensando em comprar uma placa de captura para poder fazer uma live. A minha última live foi um fracasso, eu tentei fazer algumas lives, eu fiz uns testes. Quem acompanha meu canal sabe. Quem é novo no meu canal, vai lá, assista os outros vídeos, tem vídeos bem legais aí com vários conteúdos diferentes e temas diferentes. Então, este era o vídeo que eu ia trazer essa semana e hoje. que é um gameplay que acabou não dando tão certo por causa... Aconteceu de que deu um erro na gravação, eu gravei, eu deixei aqui fazendo a renderização e renderizou faltando... Na verdade, eu renderizei ontem, deixei 24 horas renderizando e acabou uma parte saindo travada e eu não queria trazer um conteúdo travado para vocês. Depois disso, eu fiz uma edição, renderizei de novo, fui para o Maringá fazer alguns assuntos... O que aconteceu? Acabou trazendo um conteúdo aí com uma baixa qualidade de imagem. Eu esqueci de mexer no gráfico e ficou trazendo um conteúdo aí de AVI de 300p aí por aí. Uma coisa bem, bem em barrela. Aí eu tive que começar de novo e estar renderizando. Faz umas três horas, não, faz mais umas quatro horas que está renderizando e ainda está em 30%. Quer dizer que não é hoje que vai sair esse vídeo. Ficou meio complicado e por ser um conteúdo bem legalzinho, assim, que algumas pessoas gostam, eu queria trazer no canal. É um jogo de Xbox que eu fiz na casa do meu colega e eu queria estar trazendo para vocês. Vou trazer uma prévia para vocês aqui. Vê aí. Está sem som porque... Eu esqueci de conectar aqui o bagulho. Então, esse é o game play que eu vou estar trazendo para vocês. E a... Está pesado assim porque está renderizando e o computador fica horrível para poder... Para poder mexer. E acaba... E acaba... Acaba nem podendo mexer com ele, entra nas redes sociais e tudo isso. O jogo é Tomb Raider. É um lançamento novo. Que vai ser trazido para vocês aí com o game play. Se possível, essa semana. Até sexta-feira. É um jogo bem bacana, com os gráficos excelentes. Por isso que eu não queria trazer com a qualidade pequena. Porque vocês não vão ter a experiência do que eu passei com o gráfico. E... Estou havendo roupa. Isso é coisa de... De solteira. E a... Acabo... Também tendo que fazer serviços de casa sozinha aí. A minha... Minha moto... Acabou dando problema esses dias. E eu acabei ficando... Na mão aí. Tive que gastar um dinheiro muito grande. Vou mostrar para vocês aqui. Essa é a minha cozinha toda bagunçada. Essa é a minha motoca. Né? 150. Está o baú dela ali. E aqui... A frente da minha casa. Então... A... A relação dela... A relação dela acabou... É... Quebrou a relação, sabe? Aquela coroa desgastou lá. E eu tive que gastar. Então esse foi um pouco do World Van. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir. De comentar aí embaixo. E... Vai lá. É... Ver os outros vídeos. Que estão bem interessantes. Esse vídeo aqui é para não ficar sem vídeo no canal. E... Esse fundo aqui vai ter umas coisas bem bacanas. Então... Até... Um próximo vídeo. Falou!